Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos fazer o treino funcional aeróbico. Para o treino de hoje vamos precisar de um colchonete e um elástico. Vamos ter dois blocos com quatro exercícios e vamos repetir três vezes cada bloco sem intervalo. O primeiro exercício do primeiro bloco é o skipping out. Na elevação dos joelhos, na altura do quadril. Então aqui mantém o abdômen levemente contraído. Cotovelos 90 graus, braço frente e trás, coordenadamente fazendo movimento contra a lateral. Então quando a perna esquerda sobe, o braço direito vai subir aqui na frente. Alternadamente, durante 50 segundos. O segundo exercício é o serrátil com elástico. Então eu pego o elástico, prendo em um local fixo. Aqui no caso, como eu não tenho um lugar mais alto para prender o elástico, vou prender aqui no lugar mais baixo mesmo. E vou fazer uma inclinação aqui do tronco para frente. Então mantém o tronco reto. Vai fazer apenas o movimento com os braços. Então puxo o elástico aqui, sem flexionar o cotovelo. E volto. Traz até aqui a linha do tronco. E volto. Quem tem um lugar mais alto para prender, prende em um lugar mais alto e não precisa descer o tronco para frente. Terceiro exercício é o agachamento sumô isométrico. Então afastou as suas pernas. Ponta dos pés voltada para fora. Largura entre um pé e outro, um pouco mais que a largura dos ombros. Então vai jogar o quadril lá para trás, mantendo o tronco reto. Mantém aqui na posição durante 50 segundos. O quarto exercício é o crucifixo inverso. Então pega o elástico. Posiciona aqui os braços estendidos aqui na frente. Mantém numa tensão que você consiga fazer o movimento inteiro. Então vai, abre os braços aqui. Até o elástico chegar próximo do peito. E volta. Vai repetir o movimento durante 40 segundos. Sem flexionar o cotovelo. Então mantém aqui, do jeito que está o braço estendido aqui na frente. Vai para a lateral abrindo os braços. E volta. Três vezes sem intervalo. Vamos lá. Skip em alto. Preparou. Valendo. Vamos. Bora. Força. Vamos. Aí, serrático com elástico, preparou, valendo, bora, vamos, forçar, vamos, forçar, 5 segundos, agachamento sumô, isométrico, preparou, valendo, bora, vamos, concentra, força, vamos, vamos, forçar, vamos, 10 segundos, bora, aí, crucifixo inverso, preparou, valendo, bora, vamos, vamos, forçar, aí, agora, para a segunda rodada, skip em alto, preparou, bora, valendo, vamos, forçar, e aí, e aí, e aí, serrático, bora, preparou, balendo, valendo, forçar, forçar, e aí, e aí, o e aí, e aí, bora, força, e aí, e aí, Agachamento sumô Isométrico Preparou Valendo, bora Vamos Forçar Concentra Fabril lá atrás, tronco reto Vamos Olhando pra frente Bora, concentra Mais 10 segundos Aê Cruce fixo inverso Preparou Valendo, bora Vamos Vamos Forçar Vamos 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 Aê Bora Última rodada do primeiro bloco Skipping alto Skipping alto Preparou Valendo, bora Força 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 Vamos 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 Aê Serrátio 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 Preparou Preparou Bora Bora Valendo Valendo Vamos Força Força Vamos 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 Aê Bora Agachamento Agachamento Sumo Isométrico Preparou 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 Valendo Valendo Vamos 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 Força Vamos Força 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 Vamos Aê Primeiro bloco Finalizado Agora vamos Para o segundo bloco Primeiro exercício É o chute frente Então vai posicionar aqui Na ponta dos pés Abdomen levemente contraído Quadril aqui Encaixado Cotovelos 90 graus A mesma dinâmica aqui Do skipping Então braço frente e trás Mas alternadamente Sempre contra a lateral Então Pé direito Sai para frente Braço esquerdo Vem aqui para frente E assim Alternadamente Então posicionou aqui Na ponta dos pés Vai fazer o chute frente O mais rápido possível Durante 50 segundos Segundo exercício É a prancha Aranha Apoiou Aqui as mãos no chão Mantém A largura entre uma mão e outra A mesma largura dos ombros Tronco e quadril alinhados Vai avançar O pé aqui Até próximo da lateral da mão Vem até onde a sua flexibilidade permitir E volta Repete do outro lado E volta Alternadamente Durante 40 segundos Terceiro exercício É o amfersen A elevação dos calcanhares Na altura do glúteo Então aqui Abdomen levemente contraído Atenção Para o joelho Não avançar Então mantendo os joelhos Aqui na linha do tronco Braço Frente e trás Cotovelos 90 graus Mesma dinâmica Então Eleva o calcanhar lá atrás Durante 50 segundos Quarto exercício É o tríceps bilateral Então pega o elástico Segura aqui com a mão Em cada ponta Mantém Mantém Uma tensão aqui Que você consiga fazer O exercício Então Cotovelos flexionados Em 90 graus Braços aqui Na lateral Vai fazer a extensão De cotovelo Com os dois aqui Então Estendeu E volta devagar E volta devagar Aqui até O cotovelo chegar Na angulação De 90 graus Estendeu E volta Segura na resistência Do elástico O braço Mantém parado Faz só a extensão De cotovelo E volta Segura na resistência Repete o bloco Três vezes Sem intervalo Vamos lá Chute frente 50 segundos Preparou Falendo Morar Vamos Bora 10 segundos 10 segundos Aí Prancha aranha 40 segundos Preparou Bora Valendo Vamos Força Vamos Bora Força Aí Aí Bora Ampherson 50 segundos Preparou Valendo Bora Vamos Vamos Prancha aranha Beleza Bora. Força. Vamos. Vamos. Aí. Bora. Segunda rodada. Prepara. Chute frente. Valendo. Vamos. Bora. Vamos. 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 Força Aí Prancha aranha Bora Preparou Valendo Vamos forçar Bora Aí Bora Eu percei Preparou Valendo Bora Vamos 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 Aí Bora Bora Tríceps Bilateral Preparou Valendo Bora Estende bem Vamos Vamos Forçar 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 Aí Bora Última rodada Preparou Preparou Chute Frente Valendo Vamos Vamos Bora Bora Forçar Bora Frente 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 Aranha Preparou Valendo Vamos Forçar Forçar Vamos 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 E E Bora Ampersen Preparou? Valendo, bora! Vamos! Bora! Aê! Pra finalizar, tríceps bilateral, preparou? Valendo! Vamos! Forçar! Vamos! Bora! Aê! É isso aí pessoal! Finalizamos! Espero que vocês tenham gostado! Valeu! E até o próximo treino! Tchau! 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 Tchau!